E quando tu começou ali, tu tinha alguns artistas que tu se inspirava, tu tinha como referência? Marília, Marília. Gente, eu era apaixonada por aquela mulher. Eu lembro que uma vez eu tava... a primeira vez que eu vi Marília, eu tava em casa e passou o comercial da Som Livre dela com aquela música... Ai meu Deus, esqueci agora. Uma música dela que ela fala sobre traição, alguma coisa assim. Apesar que todas as músicas de Marília... Todas as músicas de Marília é traição, né? Só que agora eu esqueci a letra da música. Mas enfim, e aquilo ali eu fiquei encantada. E aí eu comecei a procurar ela pra escutar. E aí depois disso, isso se tornou minha inspiração, assim, entendeu? E quando é que tu, tipo, quando Marília faleceu, assim, como é que tu soube da notícia? Tu foi aquela fã assim que chorou? Eu chorei demais. Tipo assim, eu tava dormindo de tarde e quando eu acordei, aí eu vi a notícia, só que apareceu a notícia falando que ela tava bem, porque foi a primeira notícia. Aí eu fiquei, ai, então tá tranquila, ela tá bem. E aí do nada, quando eu entro de novo, já tinha falado que ela morreu. E por mais que eu nunca tive contato com ela pessoalmente, né? Mas a gente quando é fã e a gente se identifica com as músicas, com a pessoa, a gente sente, né? Porque, como eu digo, música é sentimento. E o que ela passava pra gente, acaba deixando a gente próximo a ela. Então eu senti bastante quando ela faleceu. Por mais que, tipo, a gente não tenha o contato próximo com a pessoa, mas a gente já se sente intimíssimo, né? Parece que é uma pessoa tão íntima assim, né, velho? Então eu acredito que tenha sido muito triste mesmo. Então, tipo assim, Marília era aquela pessoa que hoje, assim, se ela tivesse, era aquele artista que tu tinha vontade, assim, de gravar uma música, né? Com certeza.